Eu mandei fazer uma bandeira de ouro amarela Para achear quando for mês de junho no verão Quero ver os seus raios brilhantes na estrela do meu batalhão Eu mandei fazer uma bandeira pro meu São João Bandeira de ouro pro meu São João Bandeira de ouro, bandeira de ouro Bandeira de ouro pro meu São João Bandeira de ouro pro meu São João Essa música, Oura, o nome dela, da qual eu tive recentemente o privilégio de fazer parte da maior brincadeira de rua da Amazônia Brasileira Que é a brincadeira do arraio do pavulagem Então ela incorporou esta cena maravilhosa E o mais bacana disso tudo é que é uma toada de boi-bombá Criada justamente para homenagear o arraio do pavulagem Na década de 80 Rui Maldês morava no pensionato da minha avó Ali na Conselheiro Ou pela Mudurukus Na Passagem Sol Ele era um dos nossos inquilinos lá E ele era um morador normal Até o momento que eu descobri que ele era um artista O vizinho Era o vizinho E aí foi bacana porque toda vez que a gente se encontrava Depois já ali no começo Na espervescência do arraio na praça E sempre ele me acionava e tal E isso foi na verdade o primeiro grande convite Para olhar uma coisa que estava acontecendo na cidade Sem eu perceber que um dia eu seria músico e tal E enfim, aí toda vez aquilo foi se acostumando De eu ir para a praça e o Rui está por lá Eu reconheci já outros artistas Dentre eles, claro, o Ronaldo Silva Que, enfim, foi o meu segundo grande convite Para ver desse olhar Para o que significava o arraial, né? Do pavulagem E, por exemplo, já em 96 Quando eu já era tocador de violão, de banjo No Tanguru Pará Um grupo parafolclórico ali do Canudos, né? Onde eu também dividia essa festa com Márcio Macedo, Edgar, Fábio Cavalcante, Nazareno Enfim, um monte de gente bacana E o Ronaldo estava lá, sempre dando a força para a gente, né? E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com música verdadeiramente daqui Da nossa cidade, do Pará E me tornei um grande parceiro do Ronaldo Silva Que hoje é o meu grande mentor, né? Artístico, assim, vamos dizer Que o Carl tem a maior honra de poder dividir centenas de canções, graças a Deus Inclusive, muitas delas Durante as rodas cantadas do arraial, das oficinas Enfim, do que o arraial se propõe para a cidade Essas músicas fazem parte Para mim, uma felicidade enorme Ou seja, de estar dentro dessa história aí, né? Inclusive, eu fui arte-educador, vamos dizer, do arraial Na parte do ensinamento das músicas Ou seja, do coro, do batalhão, né? E posteriormente a isso, eu acabei me tornando também Por dois momentos, vice-presidente do arraial É um motivo que, também, de muito orgulho Para a minha existência enquanto artista E enquanto adorador da cidade Eu conheci a toada na rua já As pessoas cantando E eu falava, porra, eu quero aprender essa toada aí E como? Aí só sei que chegou uma fita na minha mão A gente ia aqueles vários domingos para a praça E aquela música aí Até que, enfim, consegui pegar a fita E aprender a música, né? E assim, né? A toada de Gapó Acabou sendo também para mim Para aquele moleque que Estava acostumado com um outro tipo de letra radiofônica Enfim, da música de massa, né? Quando eu olhei aquela música Percebi a letra dela Uma poética totalmente diferente Aquilo foi um choque Mas, ao mesmo tempo, foi um... Foi revelador, né? Então, como é que uma coisa de tal beleza Poderia estar escapando, né? Dos meus ouvidos, né? Então, foi... Essas peças foram se conectando Primeiro, o meu vizinho, o Rui Baldez Que me encontrou, me cativou na praça Depois, o Ronaldo Que dava apoio já quando eu já estava tocando E, a partir dali, eu mergulhei, né? No cenário da música paraense E foi bacana que o processo era... Sempre foi de fora para dentro, né? Gostava de rock, não sei o quê Depois de samba, bababá E até que eu encontrei minha cidade Se não fossem esses dois personagens aí Que a gente estava falando Do Ronaldo e do Baldez Eu talvez não olhasse a cidade como eu olho agora Inclusive com a minha música, né? E, justamente, é... Celebrando os dois primeiros grandes mestres, né? Que eu conheci Que foi o Rui Baldez e o Ronaldo Que são os parceiros dessa toada do Igapó Então, ela, para mim, é a música mais importante Da minha relação com a Arraial A música que eu mais gosto, inclusive E é por isso que eu acabei Por intermédio dessa canção Mergulhando em toda a história também do Arraial A partir daquele momento Graças a Deus Oh, meu vaqueiro O boi pavo lajecina Oh, meu vaqueiro O boi pavo lajecina Que balança nos festejos Das pequenas do Igapó Que balança nos festejos Das pequenas do Igapó É para a estrela Neste guarnecer pequeno É para a estrela Neste guarnecer pequeno Tá aí o boi Tá aí o boi, tá aí o boi morena Tá aí o boi, tá aí o boi morena Amém.